Música Está definido, já falou para você subir, por favor, tá ok? Se passar desse limite aqui, pode jogar o barco. A partir do momento que vocês definiram o objetivo, de repente a gente pode estabelecer metas para vocês. O nosso objetivo é chegar no congresso com a nossa bandeira. Capitão Bruno, a gente não ultrapassou o limite que o senhor impôs. E mesmo assim, o senhor agrediu a gente com gás. Sim, por quê? Porque eu quis. Pode ir lá e denunciar. Capitão Bruno, bebe a choque. Porque eu quis.